7h11, nós voltamos agora com o Alfredo Neto, que tem mais informações do setor policial. Bom dia novamente, Alfredo. Bom dia novamente, Israel. Bom dia a todos. Infelizmente, Israel, estamos para iniciar a semana da conscientização do empoderamento feminino, do combate à violência contra a mulher e também dos direitos individuais. Estamos aqui na frente da Dan, nosso cinegrafista, Rosildo e eu, para fazer aquela notícia que ninguém gosta de dar, que é o feminicídio. Um crime covarde e que vem vitimando as mulheres praticamente que diariamente no Brasil, em Translagoas, praticamente todos os meses a gente tem um caso, se não de feminicídio, de tentativa de feminicídio. Fora as agressões que são diárias. Ontem, um caso perplexo, covarde e revoltante chamou a atenção dos moradores do bairro Novo Oeste. No Conjunto Habitacional Novo Oeste, no Residencial Ema, duas mulheres foram executadas friamente, a tiros por um homem de 44 anos que estava inconformado com o termo do relacionamento e foi lá da cabo da vida da ex-companheira e das amigas dela, que, segundo ele, estaria atrapalhando o relacionamento. Ao chegar no local, na frente da casa de uma das vítimas, a Mariane, a Mariane Cristina, a Mariane Cristina Martins Fonseca, que tinha 18 anos. Infelizmente, é notícias que eu não gosto de estar comentando com vocês, de ter que noticiar esse tipo de tragédia. Porque um cidadão que não aceita tanto o homem quanto a mulher, tá? Porque no bloco passado nós mostramos lá aquele homem que foi soqueado porque a mulher não aceitava o fim do relacionamento. Neste bloco a gente mostrou esse cidadão aí que não aceita o fim do relacionamento. É covarde, principalmente por parte do homem que tirar aí a vida aí de uma mulher aí por conta que não aceita o fim do relacionamento. Voltamos com o sinal lá com o Alfredo Neto. Alfredo, volto com você. Nós tivemos um problema técnico, mas com você, garoto. Opa, obrigado, Israel. Então, continuando, a Mariane, que estava em frente de sua residência, junto com a tia, que era a ex-mulher do José e mais uma outra pessoa, foram surpreendidas pelo José, que chegou, sacou um revólver calibre .38, disparou por duas vezes contra a Mariane, que tinha 18 anos, acertando um tiro nas costas e outro na cabeça, e tentou dar três tiros contra uma das colegas das vítimas. Esta pessoa conseguiu se salvar porque o revólver falhou na hora que o José puxou o gatilho. A vítima conseguiu se salvar, se escondeu dentro de um apartamento, e a ex-companheira de José tentou correr, a Cris Leime, tentou correr para o apartamento dela, que fica a 20 metros do local, e se esconder até a chegada da polícia, que tinha sido chamada. Só que José foi mais rápido, José Barbosa conseguiu alcançar a mulher, ainda na porta do apartamento, e com dois disparos de arma de fogo, ele tirou a vida da mulher, um tiro no abdômen e o outro na cabeça. Ainda no chão, agonizando, pedindo para não morrer, Cris Leime, Cris Leime Célia Martins, que tinha 36 anos, vitimada com dois tiros, um no abdômen e o outro na cabeça, caída no solo, teve a cabeça chutada pelo José, que mesmo depois de atirar contra a ex-companheira, friamente chutou a mulher, que agonizava no chão, e depois foi calmamente para o lado de fora, colocou o revólver na cabeça e tentou se matar. Tentou dar um tiro na cabeça, mas a arma falhou. As pessoas que estavam ali, presentes, tentavam socorrer a Cris Leime, e ele não deixava, apontava a arma para as pessoas. Rapidamente, uma viatura da Força Tática, que estava em uma operação no bairro Jupiá, outro extremo da cidade, lá na Zona Leste, deixou o local e foi para o Novo Oeste, onde encontrou o José Barbosa sentado em cima de uma pedra de concreto, com a arma na mão, dizendo que ia se matar, colocando o revólver na cabeça e, a todo momento, falando que se mataria. Após puxar o gatilho por mais duas vezes e ver que o revólver não funcionava, o José apontou a arma para os policiais militares, no intuito que os policiais o abatessem. Mas os policiais, vendo que havia muitas pessoas em volta, preferiram desarmá-lo com um tiro de segurança que acertou o revólver, atravessou o cabo do revólver e feriu a mão do José. O José foi dominado pelos policiais militares e preso, e levado para a DEPAC, onde prestou esclarecimentos. Ainda no momento, eu conversei com o José, ele bastante frio, nervoso, às vezes por conta da situação, porque ele queria que a situação terminasse com ele sendo morto, ao ver que não deu certo, acabou ficando estressado e nervoso ali, e até um pouco deseducado com as pessoas. Vamos ouvir o que ele disse. Por que você matou a sua esposa? Por que você matou a sua esposa? Que que é sua, meu irmão? É, amigão, por que você matou a sua ex-companheira? Qual foi o motivo? Você quer morrer? Não, mas tudo bem. Incompreensão, ela não queria arretar. O que aconteceu? O que que aconteceu? Cara, eu catei ela, eu perdi três filhos dela. Isso não é motivo, amigão, para matar ela? Cala a boca, se eu falar. Cala a boca não, me respeita. Você está fazendo entrevista. Isso, estou te perguntando. Tá bom? Então fala. Não vai se fuder. Na delegacia, após se acalmar para os policiais, tanto militares, para o delegado da DEPAC e também para a delegada da DAN, O José Barbosa disse que estaria separado da Cris Lane há algum tempo, há alguns meses, e desde então eles vinham brigando porque eles ouviam as pessoas dizer que ele havia sido traído. E ele questionava isso com a Cris Lane, que negava. Eles estavam tentando fazer um teste de DNA e, de repente, os policiais que estavam acompanhando ali algumas mensagens de WhatsApp trocada entre o autor e a vítima, havia algumas ameaças já desde janeiro, onde o autor vinha realizando ameaças, dizendo que uma hora ele iria resolver essa situação, iria tirar satisfação com ela e deixar tudo em pratos limpos e ela iria pagar pelo que tinha feito. Infelizmente, a ignorância, o machismo e a falta de instrução acabou com uma tragédia nesse final de semana. Uma família destruída, porque era tia e sobrinha que foram baleadas, um bairro perplexo pela crueldade e a frieza de um homem armado na frente de crianças, famílias que estavam brincando, não se preocupou com outras pessoas que pudessem ser vítimas dessa tragédia, sacou o revólver, disparou, tentou matar três pessoas, conseguindo executar duas friamente, com tiros na cabeça e também nas costas e a outra com tiro na barriga. Agora, fica a critério da justiça. Até quando o José irá cumprir pena pelo crime cometido? Qual será esse desdobramento? O que será que vai ocorrer com o José agora no sistema prisional, após os moradores do Novo Oeste testemunharem esse crime bárbaro e, é claro, um duplo feminicídio às vésperas do Dia Internacional da Mulher e da promoção à dignidade feminina que começa nesta segunda-feira, promovida pelos órgãos públicos, tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar e os outros órgãos municipal, estadual e federal. E aí